vamos lá no ano do título o ano do título o grande responsável pela reviravolta o Marcos Falco ele faleceu antes do título em 2016 e a Portela foi com um estado emocional muito diferente para aquele carnaval de 2017 o próprio Paulo Barros que não é de aflorar emocionalmente eu fiz uma entrevista com ele, tem uma foto até que está marcante em lágrimas, chorando por toda a tensão emocional que a Portela vivia naquele ano fala um pouco sobre esse título da Portela foi um título que foi muito festejado demais pelo portelense até por conta do tempo que a gente sabia você comentou aí de 1984 para cá na verdade eu vejo a Portela não ser campeã desde 1970 que foi o título original foi campeão sozinho daí para cá a gente teve dividido com a Mangueira dividido com a Mangueira dividido com a Imperatriz e agora dividido com a Mocidade então eu, eu, eu conto como último campeonato legítimo da Portela o ano de 1970 que inclusive foi o ano que eu nasci claro então tem 53 anos que a Portela para mim 53 anos que a Portela não é campeã legítima campeã dividido para mim não é campeã entendeu claro que é um título o portelense fica muito feliz mas a gente a gente deseja muito anseia muito por um campeonato só nosso né e aquele momento de 2017 foi um momento muito 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 emotivo né a escola tinha essa coisa de querer ser campeã depois de tantos anos e tinha a coisa de tentar homenagear o Marcos Falcon né por tudo que ele fez pela escola em tão pouco tempo que ele foi presidente e a escola entrou com uma garra diferente entrou realmente com tinha um né uma atmosfera uma atmosfera diferente né a escola estava muito empenhada as pessoas eu via muita gente já entrar na Sapucaí chorando bom a gente tinha um carnaval muito bom a gente tinha uma homenagem né muito boa então graças a Deus tudo deu certo e depois veio uma certa frustração um mês depois né que teve que dividir o título com a mocidade mas pra gente ali tudo deu muito certo no carnaval o Paulo Barros fez um carnaval muito brilhante né como ele sempre fez né era um cara que ele estava só abrir esse parêntico ele estava sedento por um título fora da Tijuca sim ele já tinha sido tricampeão da Tijuca sim e ele de repente encontrou a Portela vamos dizer assim e veio pra uma escola que era totalmente ao contrário do que ele é e tinha muita gente que falava pô o Paulo Barros não vai casar o estilo dele né exatamente exatamente realmente não era o estilo dele né a Portela é uma escola tradicional demais e ele é um cara super lá na frente demais mas graças a Deus né os opostos se atraíram e a coisa deu certo foi um ano muito foi um ano muito assim não foi um ano de dificuldade não teve a dificuldade foi um ano que tudo correu muito tranquilo muito bem e culminou num campeonato graças a Deus a gente a gente teve esse ano pra ter um campeonato e depois desse ano a escola sempre teve o espírito de pô vamos ganhar de novo vamos ganhar de novo vamos ganhar de novo vamos ganhar de novo então até hoje a escola continua tendo esse espírito aí de vamos ganhar de novo mas não depende só de nós depende é tudo é uma conjuntura um conjunto de coisas você diz o conjunto de coisas em relação aos departamentos da escola em relação ao eixo da escola sim em relação à diretoria em relação à escolha de sábado em relação a tudo né tudo é engrenagens né a coisa das engrenagens se tudo estiver certinho se tudo estiver organizado a coisa anda e aí né dentro das duas linhas ali né a gente decide o que vai acontecer desfilando bem né cantando a escola cantando bem a escola desfilando bem sem ter problemas com alegoria sem ter problema com fantasia sem ter problema com nada então depende de tudo depende disso aí aquele momento ali na avenida cara não tem jeito por mais que você ache pô quando a gente chegar lá a gente vai fazer assim quando a gente chegar lá a gente vai fazer assado não é cara quando chegar lá que você vai ver não tem a vera mesmo a gente a gente ensaia passa uma temporada toda ensaiando pô é aqui é aqui a nota é essa a nota é essa tá tudo certo tá tudo certo chega lá na hora pinta alguma coisa diferente é mesmo e é uma coisa que tá ensaiada há tempo né meses a gente vem vem se preparando pra aquilo ali e chega ali na hora ali eles mesmo eles mesmo falam às vezes eles falam pô olha a cara dele como é que ele tá ele tá diferente ele tá ó ó ó como é que ele tá ele tá diferente e eu sou muito eu entro ali na sapucaí até ensaio técnico eu sou muito quieto eu sou muito tranquilo ali na minha muita gente acha que pô o que que tá havendo com ele o que que tá acontecendo ele tá aí pergunta né o Gilzinho tá tá com algum problema o que que tá pegando ali não pegando nada cara eu tô só ali no meu momento ali de tranquilidade de concentração tá concentrado mas se eu chegar na avenida um pouquinho mais agitado ele já sabe e qual é qual é dele o que que ele tem aí sempre vem um né qual é chefe o que que tá acontecendo aí não tô acontecendo nada tranquilo rapaz tem uma foto alguém tirou não sei não lembro quem foi que tirou cara que eu tava num momento meio religioso né e eu botei a mão eu tenho essa mania de botar a mão no rosto e rezar e alguém tirou essa foto eu assim ó com a mão no rosto rezando pô Jussim tava chorando na avenida por que que Jussim tava chorando o que que houve o que que aconteceu o que que fizeram com ele não foi nada aí já vem especulações é muita coisa aí vem aí porque antes do desfile teve uma conversa é vixe isso rola é vixe muita coisa muita coisa essa puta aí